Corinthians e América, então Corinthians e Grêmio. Das duas equipes, característica dos jogadores, o Fluminense melhora, vence do Internacional, ganha uma moral, tem a semana toda pra treinar. O Flamengo, né, classificado, né? Opa, desculpei. Caiu um negócio no camarote aí. A Simoninha trouxe um cafezinho. Chegou, 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 chegou. Eu falei que ela não ia me abandonar, viu? Nunca. No finalzinho do programa, chegou o cafezinho. Mas veio sozinho, meu acompanhado? Vem acompanhado, vem acompanhado. Muito bem acompanhado. Agora, lembra que eu falei que dependia muito das outras competições pra gente ver como é que seria no Campeonato Brasileiro? Porque no Campeonato Brasileiro, você precisa de elenco. Nas Copas, você precisa do time. Nas Copas, é o mata-mata. Você tem que ter um time forte. No Campeonato, você tem que ter um elenco muito forte. Você vai precisar de todo mundo. E assim, o Flamengo tem mais elenco do que o Fluminense. Mas o Fluminense ficou sem jogar a semana. Então tá, depois de um bom resultado, de um bom jogo, e da torcida novamente abraçar ali o Diniz, parar aquela coisa de seleção, que dividiu. O ambiente melhorou, tem aí dúvidas. O Keno não joga porque tomou cartão. Tá suspenso. Marcelo virou dúvida. O Marcelo virou dúvida. Mas do lado do Flamengo, também tem desfalques. Não joga Fabrício Bruno, não joga Ayrton Lucas. Tem a dúvida se joga Alain ou se joga Thiago Maia. Porque tem muito mais opções o Sampaoli. E vem de uma classificação. Classificação fundamental. Ganhando novamente, fora de casa. Jogo que sempre é duro contra o Atlético Paranaense. Então a moral também tá lá em cima do Flamengo. Por isso é um clássico que chama muita atenção. E briga, né? Briga por vice-liderança. O Zinho tá falando dos desfalques, né? Os dois lados têm desfalques muito importantes. O Fluminense vai cair de novo naquela... Não, o Ganso, ao que tudo indica, tem condição de jogo. Mas o Fluminense, ao que tudo indica, vai ter... É, o Ayrton também pode voltar. Mas o Fluminense vai ter aquela questão do lado esquerdo outra vez. Exato. Porque se não tiver o Marcelo com o Keno suspenso, de novo, sem o Alexander ainda lesionado, fica aquela questão da construção pela esquerda. O Flamengo, por sua vez, não tem o Ayrton Lucas e o Fabrício Bruno, os dois suspensos. E o Pulgar não era só um... Ah, sentiu a panturrilha? Não. Ele tá entregue à fisioterapia, não treinou nos últimos dois dias. Então o Zinho adiantou ali. Thiago Maia ou o Alan. Eu já ia de Alan, que é pra segurar ali bem à frente da zaga. O Alan tá voltando de lesão, né? Eu acho que vai jogar. Ele entrou minutos, né? Vai jogar. Ah, você tá... Eu acho que vai jogar. Tá escalando, eu vou... Eu vou contra. Você acha que eu sou louco? Ele já tá escalando aqui o cara. No último jogo, a gente acha que é um jogaço, o Atlético Paranense e o Flamengo. Jogaço. Jogo disputado no nível, assim, velocidade, intensidade. Ele jogou 27 minutos, venceu 7 duelos, participou de 7 duelos, venceu 4. E o Flamengo com boa capacidade de construção, jogo agudo quando tem a bola, mas com uma certa dificuldade de marcação, né? O que o Sampaoli fez? O Sampaoli, pra tentar aproveitar o que ele tinha, ele fez uma escolha, ele tinha que abrir mão de alguma coisa, não? Então, ele trouxe o Matheus mais próximo do Thiago Maia, quase fechando como uma dupla de volantes ali, quando o time não tinha bola, e era obrigado a recuperar atrás, né? Como o lado esquerdo, o Gerson, faz, o Everton Ribeiro fazia o lado direito. E aí sobrou um pouquinho de espaço dos lados, o Atlético Paranense entrou, finalizou dentro da área do Flamengo 18 vezes. Sim. E o Flamengo com dificuldade de marcação da jogada aérea. Você não pode jogar assim contra o time do Diniz, você não pode dar esse tipo de mole. Então, como o Thiago, pra mim, não tá num grande momento, o próprio Matheus teve uma dificuldade ali de acerto, de sincronia, eu acho que o Alan vai jogar. Nem que ele não consiga jogar a partida inteira. Me parece isso com uma certa lógica, né? Ele fez isso por quê no jogo passado? Porque do lado esquerdo, com o Gerson, a Rascaeta caindo mais por ali, o Gabigol com facilidade de se associar, ele tinha muita força técnica pra fazer o jogo pelo lado esquerdo. O Fluminense gosta da bola, gosta da saída de jogo. E algumas vezes vai fazer a transição, a não ser que jogue mal, ainda mais com uma semana de treinamento, vai chegar no campo de ataque. E o Flamengo precisa ter uma linha mais consistente ali, não sei se nem se ele vai fazer uma linha de cinco, alguém recompondo ali. Então, por isso, eu acho que o Alan vai acabar jogando, não sei exatamente com qual formação, em qual função, mas é uma necessidade, mesmo não tendo ainda 100% das suas condições físicas. O Pazaga tem uma expectativa de nó tático pra lá. Na zaga não tem BO, né? Na zaga do Flamengo ou do Fluminense? Na zaga do Flamengo. O Flamengo vai jogar, provavelmente, com o Léo Pereira voltando de lesão e o Davi Luiz, né? Com o Fabrício Bruno suspenso. A zaga... É a melhor zaga da temporada, né? A zaga do Fluminense tem o Nino e o Felipe Melo. Nino e o Felipe Melo que são titulares. O Nino numa fase espetacular. Eu acho o Nino um baita jogador. Baita jogador. Baita jogador. E a gente falando em nó tático, de um lado ou do outro. Você acredita nisso? Eu acho que nó tático não, mas eu posso ver... Mas vai ser um jogo especial taticamente, né? Eu posso ver a jogada saindo pelo lado direito do Fluminense com mais fluência. Com o Samuel Xavier, com a chegada do Arias, e se jogar o Ganso, porque eu não me canso de dizer, o Ganso tem um estágio, vivendo um estágio na carreira dele, de entendimento tático, de maneira brilhante, né? Ele não tem capacidade de correr. Eu acho que pode ter um desenho tático, sim, do Diniz. Eu acho que pode ter. Um nó tático do Diniz, você acredita, Zinho? E se ele não tem o... Não, não é um nó tático. É uma opção tática, porque eu já vi ele fazer isso. Sim. Não tinha o Keno, joga o Ganso voltando, ele joga com o Lima. Martinelli. Muitas vezes o Lima ou o Martinelli recompõem como lateral para liberar o Marcelo. Aí o Marcelo teria que jogar. É, se jogar o Guga, já muda de figura, né? O Marcelo vai poder fazer isso. É. É, não, aí muda totalmente. Aí muda totalmente. Agora, se o Marcelo puder jogar, ele pode surpreender com essa liberdade para o Marcelo, que muitas vezes se transforma em meia. Porque ele sabe que um desses volantes vão cobrir, vão se posicionar. O Samuel Xavier sempre sai mesmo pelo lado direito. E muitas vezes a gente vê o Arias, durante o jogo, com liberdade de movimentação, Carrino também do lado esquerdo. Ele não fica só do lado direito. Há uma liberdade para Ganso, Arias, Marcelo, com o Cano lá como a referência. Então pode ter essa variação caso o Marcelo jogue. Vai ser curioso se o Marcelo jogar, ver o Felipe Luiz e o Marcelo, né? Protagonizaram a rivalidade na Espanha e agora vê-los num fla-flu. Pode ser muito especial. O Marcelo não treinou, ele é dúvida, a probabilidade dele jogar é pequena, mas seria muito especial. Eu acho que o Marcelo é um tremendo desfalque para o Fluminense. Porque o Marcelo, ele desequilibra jogando pelo lado do campo. Porque ele é daqueles jogadores que conseguem fazer a coisa diferente. Qual é o diferente dele? Não é só lateral. Ele também participa da parte criativa do jogo. É a característica igual do Felipe, né? O Felipe não é mais... O Felipe nunca foi um jogador de ir muito à linha de fundo. O Felipe eu conheço desde sempre, né? Porque o Felipe eu conheço desde os 14... Catarina. Desde os 14 anos. Então ele nunca foi um lateral de ir na linha de fundo. Ele sempre foi um jogador inteligente de pensar o jogo. Extremamente inteligente. E aí o que ele faz? Desde a base ele fazia isso. Ele vinha por dentro, né? Ele vinha por dentro com a bola dominada. E no Flamengo ele faz muito bem isso, né? Com essa criação. Eu acho que o Flamengo de repente o Gerson pode jogar como segundo volante nessa partida. Mas aí também pode ter mudança, né, Pascoal? É. Falazinho. É, porque assim... Ele tem jogado com Everton Ribeiro, Gerson, Arrascaeta com o Gabigol mais na frente. Quem dá amplitude são os dois laterais. O Ayrton Lucas e o Wesley. Não tendo o Ayrton Lucas o Felipe Luiz não vai fazer isso. Não me surpreenderia se de repente ele abrir esse mão de um cara aí de meio pra botar um cara mais espetado, um Everton Cebolinha. Tem o Luiz Araújo também que pode jogar espetado pela direita, né? Tudo bem que muda um pouco a característica de Everton Ribeiro e tal, mas é a possibilidade... Ah, ó, isso é interessante só porque a gente tá se encaminhando aqui pra falar de favoritismo. Pascoal diz que sempre tem favorito. Tem, em clássico tem favorito. E eu tô olhando depois do último Fla-Flu. Tem aí, o Flamengo fazendo 10 jogos, o Fluminense 8. O aproveitamento do Fluminense foi de 50% nesses 8 jogos com 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O Flamengo tem 83,3% de aproveitamento. 8 vitórias, 1 empate e só 1 derrota. Gols marcados. O Flamengo tem mais que o dobro ali, tudo bem, com 2 jogos a mais que o Fluminense. Agora, gols sofridos. o Flamengo também tem um a mais do que o Fluminense. As equipes se modificaram, né? No último Fla-Flu a gente chegava e olhava o Fluminense até com um certo favoritismo. Eu entendo que hoje o Flamengo está num momento melhor. É taco a taco o jogo, né? É taco a taco. O jogo é taco a taco, mas tem favorito. Eu concordo que o jogo é completamente imprevisível. Eu não consigo dar favoritismo. Está aberto o jogo? Totalmente. Aberto? Totalmente. Não dá pra ter... Esse é um jogo que é tão aberto que esse é um jogo que além de qualquer equipe poder ganhar, também qualquer equipe pode golear. É uma loucura esse jogo. Você me deu um susto agora que eu pensei que você fosse falar que qualquer equipe podia perder. Rapaz! A Daniela também ficou olhando pra ele aqui. Mas qualquer equipe poder ganhar existe em qualquer jogo. Eu não sei se você sabe. Além de qualquer equipe poder ganhar porque não tem um grande favorito, pode acontecer uma goleada e não dá pra dizer de quem. Percentualmente, então. como é que você... 50-50. Não, não pode. Aqui não pode. Pô, sentou na cadeira do Muro Naves aqui e já veio com 50-50. Tudo bem, já que você quer uma... 60-40 Flamengo pra ajudar. Pra ajudar, amigo? Não, pra dar um domínio. 49,9 Fluminense, 50,01 Flamengo. O Cezinha vai ligar pro... Pro Zinho. Pro Zinho pra reclamar que eu falei 60-40 Flamengo. Eu tenho certeza porque ele é reclamão. O Cezinha é reclamão. O Cezinha queria o favoritismo pro Fluminense, Zinho. Como é que tá o coração dele aí? É, não. Assim, ele tá muito preocupado é se o Marcelo joga ou não. Muda muito essa porcentagem. o Ayrton Luka já tá fora. Não joga. Aí a característica do Felipe Luiz é diferente. Vai depender muito. A gente tá aqui já analisando o jogo que vai ser só no domingo. Mas vale muito como esses times vão entrar em campo. Qual é a escalação. Sim. Se tivesse todo mundo inteiro, todo mundo inteiro, o Flamengo larga na frente pelo momento ali, né? Tem mais opções pra reposição porque o Fluminense não teria o Keno. só que o Flamengo também não vai ter o Ayrton Luka, não vai ter o Fabrício Bruno que vem sendo o jogador na defesa mais regular. Tem aí o problema do Pulgar, se joga, né? Não treinou também. Tá com problemas. O Alan tá começando, entrando, se começa jogando, é um cara que ainda tá ganhando ritmo. Equilibra muito. Nesse momento eu tô com o Birner. É difícil você dar um favoritismo. Ah, mas também. A gente tem dúvidas na escalação. Eu tô hoje Mauro Naves. Mauro Naves não tá aqui, eu tô no lugar do Mauro Naves. E aí? 50-50 você sabe que não pode. Você já leu o estatuto, o STJ Disney não permite 50-50. Se o Marcelo vai jogar? Dificilmente. Então, 55 para o Flamengo, 45 para o Fluminense. Já melhorou, já saiu de cima do muro. O senhor vai ficar no Muro Naves aí mesmo? Não, eu já falei, 50,01 para o Flamengo, 49,9 para o Fluminense. E eu tenho uma pergunta que é muito mais difícil. Você acha que esse... Qual o jogo... Você acha uma goleada, uma surpresa nesse jogo? Acho. 3x0 não goleada, 3x0 não é goleada. 3x0 não é goleada. 4x0 a partir de 4 é goleada. 4x1 não é goleada. 3x0 não. 3x0 não é goleada, 4x1 é. 4x4 já é goleada. Eu acho que Sérgio Ramos no Flamengo seria fantástico. É uma contatação de impacto, uma bomba. O Flamengo estaria trazendo um dos melhores zagueiros de todos os tempos. Talvez o melhor zagueiro deste século. O que ele jogou no Real Madrid é um absurdo. Mas ele tem 37 anos. Ele até que jogou bem a última temporada pelo Paris Saint-Germain. É um cara que já está realizado. Não sei se ele aceitaria o desafio de jogar na América do Sul e jogar uma Libertadores da América. Mas seria uma contratação de impacto para ter a Aeroflapa, para aeroporto, para dar mídia no mundo inteiro. Seria uma grande atração para Libertadores da América e para o Flamengo. Eu imagino quantas camisas do Sérgio Ramos do Flamengo seriam vendidas. Seria algo impactante realmente. Agora, agora é oficial aí na ação. O Flamengo já enviou a proposta oficial para o Zenit da Rússia por Claudinho. Vamos ver aqui os detalhes dessa transição. O valor estipulado para o Flamengo é de 15 milhões de euros, equivalente a 80 milhões de reais na cotação atual. Essa foi a primeira proposta do Mingão para trazer o meia Claudinho do Zenit, brasileiro de 26 anos que se transferiu para o clube russo em 2021. Contratado na época também por cerca de 92 milhões de reais pelo Red Bull Bragantino. Então, pessoas próximas a Claudinho afirma que o jogador fala insistentemente e diariamente a vontade de defender o rubro negro. Então, mais um reforço que pode estar pintando no Flamengo no Mingão. Se trata de Claudinho, jogador meio atacante de 26 anos. Com certeza vocês conhecem jogador que já vestiu a camisa amarelinha seleção brasileira. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Peço a vocês, galera, que deixem o seu like, se inscrevam, ative o sino e compartilhem nossos vídeos com os seus amigos. Ficamos por aqui e até a próxima.